A Jonassi, ou o Jonassi, o que você acha das falas transfóbicas da J.K. Rowling? Ah, não faço delas as minhas palavras, jamais. Ela foi muito questionada, né? Foi. Incrível, né? Foi. E de uma maneira muito transparente, o pessoal esfregou isso nela. Mas eu quero que você fale disso porque ela, inclusive, falou, né? Mas essa geração que ela formou, que ela ajudou a formar, é uma geração questionadora, né? Sim, sim. E aí ela parece que recebeu de volta, assim, deles uma liçãozinha. Sim, sim. É porque, sabe o que a gente pode pensar, Taz? Não sei o que você acha disso, mas eu tenho uma sensação de que as mentalidades todas coexistem. Você vai ter aí ainda gente da Idade da Pedra, uma mentalidade da Idade da Pedra aqui, entendeu? E muita, viu? Então, e tudo coexiste nesse aqui e agora, nesse tempo presente. Então, essa fricção de mentalidades, entendeu? De tempos diferentes, que caracterizam tempos diferentes, ela é muito complexa. Não é uma coisa simples nesses tempos com redes sociais e que as coisas são, assim, tão rápidas, né? E acho... Como que você lida com isso? Acho difícil. Você sabe que eu sou uma pessoa que não usa tanto as redes. É, eu não uso porque eu não sei fazer essa comunicação. É assim que você lida. Você fica mais olhando demais. Eu observo, eu escuto. Eu acho que dá para perceber, assim, que eu sou uma pessoa que está aqui. Eu me relaciono com as coisas. Mas ainda do meu modo, que é... Na sua velocidade. Na minha velocidade, eu não me imponho a essa velocidade. Eu não posso, porque eu preciso respeitar também quem eu sou. Eu sou uma pessoa do século passado. Eu quero aprender com você. Ainda bem que tem mais um bloco, aliás, dois.